TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. A gente chega a essa segunda-feira com muita informação para você. Muito obrigado. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Sejam todos muito bem-vindos. Chegamos com muita notícia para você. E lembrando que você pode fazer parte do nosso jornal. Mande para cá sua reclamação, sua denúncia, sua sugestão de reportagem para a gente. Exatamente. Já vai aparecer na sua tela aí. TVC, correio da manhã, arroba de e-mail.com. É o nosso e-mail oficial aqui da rede. E é claro, tem o nosso WhatsApp, que é o meio mais fácil de entrar em contato. DDD é o 24, telefone é o 9839-8384. Manda sua mensagem que a gente vai atrás da informação para você, claro, suas reclamações. A gente também vai atrás das respostas. Então fala como é que está aí. As vias na sua cidade, transporte público, poder público está dando conta aí da educação, saúde, transporte, está tudo certo. Como é que está aí? Segurança pública, está tudo bem na sua cidade? Se não está tudo bem, não precisa falar, né? Mas se está em reclamação, manda para a gente ir atrás. Não, se estiver tudo bem, também fala para a gente. Fala para a gente como é que está, porque a gente fala do que está ruim, mas a gente também fala do que está bom nas cidades da nossa área de cobertura. E olha só, hoje em Petrópolis o dia amanheceu com um russo. Falei assim, gente, cadê o sol? Tava mesmo. Um russo. Vamos ver imagens hoje, bem cedinho, feitas da nossa sede. Aqui já estava sem nada. Já estava sem nada. Lá em casa amanheceu um russo, mas aí depois o sol apareceu brilhando e dispersando todas as nuvens e todo o russo. E agora já estamos com o céu azul. Vamos então às notícias desta segunda-feira de dia 1º de abril, que não é mentira. Economista belga, conhecido como pai da economia azul, apresenta oportunidades para o governo do Rio potencializar desenvolvimento sustentável na Casa G20. Números de nascimentos e óbitos registram queda em 2022 no Brasil. Caixa começa a oferecer financiamentos com o FGTS Futuro em abril. Receita lança nova fase do litígio zero a partir desta segunda-feira. Governo do Estado do Rio entrega selo Amigo da Mulher a 32 empresas. Corações enchem Petrópolis com mensagens de amor e esperança. E mais, DENIT vai realizar intervenções na estrada União Indústria após a chuva em Petrópolis no fim de março. Agora, no Correio Serrano, na TV. Gente, a gente vai começar com os nossos jornais do nosso grupo, Correio da Manhã. A gente vai passar ali pelos principais destaques de todos os jornais da nossa rede. A gente começa com o nosso Correio Petropolitano. É, porque a partir de hoje a gente vai olhar todos os jornais do nosso grupo, né? Isso aí, todos eles. A gente começa então com o Petropolitano. A gente começa aqui regionalmente falando ali sobre a comissão que vai fiscalizar aí a licitação sobre aquele caso da cascatinha, né gente? Edital que previa investimentos de 408 milhões no transporte. Será fiscalizado, garante, Ingo Rames. E aí lá na página 12 do nosso Petropolitano, tem esse destaque lá nas Petropolitanas, falando ali que Ingo Rames, o presidente da Comissão de Transporte e Mobilidade da Câmara Municipal, disse aí que o Legislativo vai acompanhar essa licitação das linhas da aviação cascatinha, que a mudança em empresa, né, contratada agora ali, vamos ver como é que vai ser essa licitação, que, na verdade, a gente ainda não sabe como é que vai ser totalmente essa licitação, mas Ingo Rames garante que esses 408 milhões aí previstos serão fiscalizados sim. E aí a gente passa, claro, para o nosso Correio Serrano. A gente dá uma olhadinha no grande destaque lá, é o Correio Serrano. Na página 13 vem com destaque lá inscrições para a chamada pública da agricultura familiar. Proposta impressas também podem ser entregues à Prefeitura de Teresópolis na sessão pública no dia 4. Dia 4 agora dessa semana, viu, gente? Já é essa semana aí, olha, hoje é dia 1º, dia 4, quinta-feira. Não se esqueçam, é a agricultura familiar que movimenta uma economia muito grande, tanto aqui na Serra, no nosso estado, mas bem grande lá em Teresópolis. Então, esse edital sendo aberto, essas inscrições, não se esqueçam. Ainda nessa página, a gente fala também de transporte público, só que lá em Teresópolis, porque a Prefeitura assina contrato de concessão com a nova FAOL. E tem muito mais nessa página que você pode acessar no nosso site ou indo às bancas. E agora a gente vai ver os destaques do nosso Correio da Manhã. Lá na linha vermelha, como todos os outros jornais, Ministério Público do Rio refuta alegações do relatório da PF sobre o caso Marielle. Esse é um dos destaques da página 3 da coluna Magna Vita. E na manchete do Correio da Manhã, taxa de desemprego fica em 7,8%. Resultado apresenta alta de 0,3 ponto percentual na comparação com o trimestre anterior. E aí a gente vai ver essa notícia lá na página de Economia. Destaque do Correio da Manhã. Taxa de desocupação deixa de cair e aumenta para 7,8%. É o destaque de Economia contingente de pessoas em busca de trabalho. Bate 8,5 milhões. E temos muito mais nessa página de Economia. Ali do lado no Correio Econômico, Silveira anuncia MP Federal que visa baixar as contas de luz. Boa notícia, vamos ver se realmente vai baixar. E temos outros destaques ainda nessa página. Pois é, gente. Ainda temos lá o nosso Correio Sul Fluminense, aqui no nosso estado. Principal destaque, Rosane Marques assume SNAS, né? Carla Duarte deixou o cargo para ser pré-candidata à vereadora em Volta Redonda. São os destaques lá do nosso Sul Fluminense. Esse destaque se encontra na página da região do Vale, na página 14 ali do nosso Correio Sul Fluminense, né? Rosane Marques assume então ali e passa de assistência, a pasta de assistência social pré-candidatura de ex-secretária é lançada pelo prefeito Neto. Tá aqui em foto aqui, ó. Rosane Marques, Munir Neto e Carla Duarte no Clube Comercial em Volta Redonda no lançamento dessa campanha. A chapa ali aí, fala aqui dentro da matéria, né? Os funcionários da secretaria em lançamento. Chapa PP e PL. PL e PP na mesma chapa. Fala um pouquinho sobre esse jogo político que a gente sabe que começa agora e se estende aí até o final das eleições desse ano, que são as eleições municipais. Ainda tem mais destaque na região do Vale, falando ali sobre Nelsinho Gonçalves, que é pré-candidato também a vereador. E esse outro destaque é importante nessa página, ó. Saúde de resende é alvo de reclamações da população. Lembra que a gente falou com você? Tá ruim alguma coisa lá? Manda pra gente. Pois é. Lá em resende a população não tá contente com a saúde, não. Exatamente. E, gente, pra fechar ainda tem aqueles destaques da coluna Magna Vita, falando lá sobre o caso Marielle. MPRJ emite nota sobre investigações. Ministério Público do Rio de Janeiro, que desconsidera algumas informações ali da Polícia Federal e questiona o relatório, né? Então, tem aqui uma matéria completa. Magna Vita discursa sobre e fala um pouquinho sobre essas alegações que o Ministério Público do Rio refuta ali sobre a Polícia Federal. E ainda tem outros destraques. Macron no Rio de Janeiro, semana passada, né? Passou, veio ao Rio, falou com o governador Cláudio Castro, falou de investimentos aqui no Brasil, em cidades. Então, você confere tudo na coluna Magna Vita. E os destaques dos nossos jornais, os principais destaques, são esses, gente. Você confere tudo nos nossos sites aqui pra conferir o Correio Petropolitano. CorreioPetropolitano.com.br E aí, segue esse mesmo padrão pra todos os outros, né? Correiosulfluminense.com.br Correio Serrano. Pra quem é de Teresópolis e Nova Friburgo, quer ver as notícias quentes de lá, CorreioSerrano.com.br Então, é só trocar ali. E, claro, quer ficar ligado na gente, quer saber primeiro, quer ficar ligado nas atualizações durante o dia, tvc16.com. Você fica com a gente aqui ao vivo e, é claro, vê as atualizações também no nosso site. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que Detran do Rio prorroga prazo de licenciamento dos veículos. E você vai ver também o nosso Giro do Esporte. O Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também tá investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou. Mas pra saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. É, melhorou. Mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza. O trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipaba. Com planos a partir de R$ 89,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas. Que incluem dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas. Salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro, tem descanso, tem folia, noite, dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar Rio de Janeiro, vem se apaixonar Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha Em estado de emoção Tem o Rio de Janeiro que você já ama E o Rio que ainda vai conquistar você Apaixone-se pelo Rio Rio de Janeiro, vem se apaixonar Rio de Janeiro, vem se apaixonar Governo do Estado do Rio de Janeiro Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito Não ser de esquerda ou de direita, mas direito É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor Correio da Manhã Um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito Em uma banca perto de você Estamos de volta e a gente começa esse bloco falando que o economista belga Gunther Pauli Lançou um livro que tem o Rio de Janeiro como exemplo para economia competitiva De recuperação de recursos naturais e de gestão social Considerado pai da economia azul Ele apresentou oportunidades que podem ajudar o governo do Rio a potencializar o desenvolvimento sustentável na Casa G20 É possível tornar o Rio de Janeiro mais maravilhoso, irresistível e inspirador? Segundo a economista belta Gunther Pauli Além de possível, o Estado está pronto para assumir a liderança política E dá os próximos passos na direção de uma economia competitiva Que recupera os recursos naturais e atende as questões sociais Os caminhos para tornar isso realidade deram origem ao livro É invigorando o Rio de Janeiro como surge uma nova economia competitiva Que recupera o ecossistema ao mesmo tempo que aborda necessidades sociais O exemplar foi lançado na última terça-feira na Casa G20 em Ipanema A produção conta com a parceria do professor Lúcio Brunch E é fruto de um trabalho iniciado em janeiro na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade Após o lançamento, o material foi divulgado no site oficial da Secretaria O livro com mais de 200 páginas está organizado em 15 capítulos E divididos em 5 blocos de assuntos A contextualização das abordagens, a economia azul e as novas economias do mar O comportamento do consumidor, as florestas do Rio de Janeiro como potencial econômico E por fim a economia energética O economista afirma que o livro Envigorando o Rio é um convite aos cidadãos criativos E ousados no estado do Rio de Janeiro A criar o caminho revigorante para o futuro que todos esperam Pois é gente, e olha, agora dados do IBGE para você Em 2022 o Brasil viu mudanças significativas no cenário demográfico Com uma queda acentuada no número de nascimentos Uma redução nas mortes e um aumento nos casamentos e divórcios Essas tendências que refletem transformações sociais e econômicas Destacam-se em todo o país, incluindo o estado do Rio de Janeiro Conforme os dados divulgados pelo IBGE Vamos conferir O Brasil enfrenta uma queda contínua no número de nascimentos Registrando 2,54 milhões em 2022 O menor desde 1977 Essa diminuição, a quarta consecutiva, foi mais intensa no nordeste e norte do país O sudeste, incluindo o estado do Rio de Janeiro, também viu uma redução Refletindo uma tendência nacional Além disso, houve uma análise sobre a idade das mães Mostrando que a faixa de 30 a 39 anos tem sido mais representativa nos nascimentos recentes A gente confirma a tendência de um maior número De uma maior representatividade de mulheres que têm filhos com 30 anos ou mais Apesar de grande parte, 49% dos nascimentos serem gerados por mãe Na faixa dos 20 aos 29 anos O número de mulheres que têm filhos com 30 anos ou mais Você nota um aumento nessa representatividade Na região sudeste e sul, esses percentuais são superiores a 40% Em contrapartida, os óbitos em 2022 caíram 15,8% em comparação ao ano anterior Uma das justificativas apresentadas seja a diminuição de quedas por mortes da covid-19 Que teve seu ápice em 2021 E apesar dessa diminuição na faixa entre adultos As crianças até 14 anos de idade continuaram registrando um alto índice de óbitos Essa redução nos óbitos foi vista em todas as regiões do Brasil Com quedas mais acentuadas no centro-oeste e norte E os estados do Rio de Janeiro e São Paulo também apresentaram essa tendência Em 2021 foi o ano com o maior número de óbitos da série histórica Que começou em 74 Em 2022 a gente observou essa queda em torno de 16% Foi uma queda importante Mas mesmo assim, em janeiro desse ano de 2022 Nós tivemos ainda um volume grande de óbitos Superior a 2021 Esse foi o quinto valor da série mensal de óbitos Que iniciada em janeiro de 2020 Foi o quinto maior valor Em 2022 houve um aumento de 4% no número de casamentos civis no Brasil Totalizando 970 mil uniões Essa alta foi observada em todas as regiões Com o sul apresentando maior acréscimo Destaque para o registro de casamentos entre pessoas do mesmo sexo Que atingiu o recorde desde 2013 Com 11 mil registros E a maioria deles sendo entre cônjuges femininos Mas esse número é inferior à média do período anterior à pandemia Quando a gente tinha mais de um milhão de casamentos Apesar de estarem em queda Você tinha uma média de mais de um milhão de casamentos E a gente ainda não conseguiu em 2022 Atingir esse número As mulheres estão casando em torno de 29 anos Os homens em torno de 31 anos E os casamentos em que um dos cônjuges divorciado ou viúvo Já representam 30% dos casamentos civis realizados em 2022 Por outro lado, os divórcios aumentaram em 8,6% Chegando a 420 mil Com o centro-oeste e o nordeste liderando esse crescimento A idade média para o divórcio foi de 44 anos para homens E 41 anos para mulheres Mostrando que as pessoas estão se divorciando em idades mais avançadas Você vê que o tempo de casamento Os casamentos que são dissolvidos com menos de 10 anos de duração São 49% dos casamentos Eles têm menos de 10 anos de duração O tempo médio ficou de duração dos casamentos em torno de 13 anos Na metade dos divórcios A mulher ainda é responsável pela guarda das crianças Mas esse número era muito maior em 2014 Superior a 80% E a guarda compartilhada Ela vem sendo priorizada Quando ocorre o divórcio E os trabalhadores de carteira assinada Com renda de até 2.640 reais Vão poder contratar financiamento Do Minha Casa Minha Vida A partir deste mês Usando depósitos futuros Que o empregador fizer No fundo de garantia do tempo de serviço O banco confirmou Que vai iniciar as operações Dessa modalidade de crédito Nas duas próximas semanas Em tese A instituição financeira Teria até 90 dias Após definir as normas operacionais Para começar a comercializar o FGTS Futuro Mas o prazo foi antecipado O anúncio da Caixa Ocorre um dia depois De o Conselho Curador do FGTS Regulamentar o FGTS Futuro Para a compra da casa própria Na contratação do crédito habitacional O mutuário deverá autorizar A calção dos créditos disponíveis Nas contas do FGTS Por 120 meses A autorização Poderá ser feita diretamente Pelo aplicativo FGTS Durante a contratação O banco vai informar ao trabalhador O valor da prestação E a capacidade de pagamentos Com ou sem os depósitos futuros Caso seja demitido O trabalhador não vai poder sacar O saldo da conta atrelado Ao financiamento do imóvel Todo o excedente disponível Na conta do FGTS Será usado para reduzir a dívida Com exceção do recolhimento Da multa recisória de 40% No caso de demissão Que é exclusiva do trabalhador E olha só A partir de hoje Contribuintes que devem Até 50 milhões A Receita Federal Poderão participar De uma nova fase Do programa Litígio Zero Os pedidos de parcelamento Podem ser feitos Até o dia 31 de julho Segundo a Receita Federal A nova transação tributária Da nova fase do Litígio Zero Abrange débitos Tanto de pessoas físicas Como de pessoas jurídicas Em fase de contestação administrativa Em troca da renegociação O contribuinte deverá abrir mão De questionar a cobrança Os descontos variam conforme O grau de recuperação do crédito O modelo da nova fase do Litígio Zero Diz respeito à transação por adesão Em que a Receita Federal Define as regras Por meio de um edital Que resultaram na regularização De 5 bilhões e 200 milhões De reais em dívidas Deste total Cerca de 3 bilhões de reais Foram regularizados Apenas por meio de dois acordos De grandes empresas Fechados nos últimos dias E o governo do estado do Rio Por meio das secretarias da mulher E de desenvolvimento econômico Entregaram o selo Empresa Amiga da Mulher Para 32 organizações Que atuam no Rio de Janeiro Na última semana A cerimônia aconteceu No Palácio das Laranjeiras Onde o governador Cláudio Castro Ao lado da primeira dama Analine Castro Formalizou o reconhecimento A um grupo de representantes Femininas atuantes no mercado O certificado confirma Que as empresas Contribuem com ações E projetos De promoção E defesa Dos direitos das mulheres O governador agradeceu E parabenizou as empresas Que entenderam Que a política pública Voltada para o fortalecimento Da mulher É fundamental Para a evolução Do estado E da sociedade A gente vem evoluindo Nesse compromisso De ter um Rio de Janeiro Para todos Independente de sexo Gênero Orientação política Ou sexual E que a gente possa Cada dia construir Um Rio de Janeiro Mais solidário Mais humano E mais convidativo A qualquer um Que queira vir aqui E empreender Seja homem ou mulher Seja quem for Uma comissão Observou diversos aspectos Listados em 12 requisitos E diz que deve zelar E preservar Pela dignidade da mulher Saúde no ambiente de trabalho Entreguidade física E emocional Além de observar Condições adequadas Para trabalhadores Com deficiência O selo é classificado Em três categorias Bronze Para empresas Que atingiram Acima de 50% Dos requisitos solicitados Prata Com mais de 70% Dos requisitos E ouro Com acima de 90% 15 organizações Se enquadraram Na categoria ouro 9 na prata E 8 vão receber O selo bronze Durante o processo As empresas Também precisaram Comprovar Que divulgam Interna e externamente Ações afirmativas E informativas Sobre temas Voltados Aos direitos Da mulher Principalmente Sobre a lei Maria da Penha E demais dispositivos Legais Que tratam Do enfrentamento A violência Contra a mulher Das 36 empresas Que se inscreveram 32 foram aprovadas As 32 empresas Certificadas Hoje aqui Com o selo Empresa Amiga Da Mulher Nos mostram Que a responsabilidade Social corporativa Fortalece Não só a mulher No mercado de trabalho Mas também As próprias empresas E gente Olha só O Detran RJ Prorrogou os prazos Para o licenciamento Anual De veículos Em 2024 O novo calendário Foi publicado No Diário Oficial Do Estado Do Rio de Janeiro E quem traz Mais informações Para a gente É o repórter Richard Stolzenburg Com a prorrogação O prazo De licenciamento Para os veículos 0, 1 e 2 Que terminaria No dia 31 de maio Segue então Até o dia 31 de julho Deste ano Já para os veículos Com final de placas 3, 4 e 5 O prazo Se estende então Até o dia 31 de agosto E para os veículos Com final de placa 6, 7, 8 e 9 O prazo então Se estende Até o dia 30 de setembro Para emitir O documento Deste ano É necessário Realizar o pagamento Do GRT O guia de regularização De taxas Que é emitida Pelo site do Bradesco Em www.bradesco.com.br Além disso O Detran Também informou Que para obter O licenciamento Deste ano Será necessário Realizar a quitação Do IPVA E também Das multas Vencidas Vale lembrar Que após A compensação Desses documentos O motorista O condutor Pode então Fazer a emissão Desse documento Tanto pelo site Do Detran Em detran.rj.gov.br Ou pelo aplicativo Carteira De motorista Digital Ela está disponível Tanto para as plataformas Android E também IOS Ou também No site Do Senatran Além disso A gente lembra Que aquela pessoa Que prefere Ter o documento Em mãos Basta ir até Um posto Do Detran Com todos Os comprovantes Para emitir Então o documento Richard Stolzenburg De volta ao estúdio Gente Vamos para o nosso giro Eu começo falando Que no sábado Aconteceu aí O primeiro jogo Da final Do campeonato Carioca Onde o Flamengo Venceu aí O 9 Iguaçu Por 3 a 0 Foi um jogo Relativamente fácil Para o Flamengo Mas que mostrou Algumas falhas Ali que precisam Ser consertadas Mas o jogo Foi bom Mengão aí Então Com Mais de uma mão Na taça Praticamente Agora E no judô Guilherme Schmidt Conquistou aí O bronze No grande slã Da Turquia O brasileiro Vai ao pódio Pela primeira vez Em 2024 E se mantém No top 5 Do ranking mundial A gente espera Que ele vá bem Também Nas Olimpíadas Esse ano ainda No vôlei O time do Osasco Venceu o Pinheiros Por 3x7 a 2 E se classifica Para a semifinal Da Superliga Feminina De vôlei As equipes Protagonizaram Uma partida Eletrizante Nas quartas De final E o Osasco Vai enfrentar O Minas Na próxima fase Já na ginástica Artística O Brasil Leva o ouro E 3 pratas Na Copa do Mundo Já de Barbosa Foi a melhor No solo Com apresentação Ao som De Britney Spears Rebeca Andrade Flávia Saraiva E Diogo Soares Foram prata Na etapa De Antalyaia Na Turquia Na Copa do Mundo Ou seja O Brasil Foi muito bem Na ginástica Artística Gente Falando agora Do Lucas Chumbo É campeão Do gigantes De Nazaré Em Portugal E pode bater Record mundial O brasileiro Venceu os prêmios De maior Onda surfada Com 27,1 metros Eu tenho um pouco De medo Viu Acho belíssimo Lá As ondas As ondas De Nazaré O evento As gigantes De Nazaré Mas não sei Se teria coragem De enfrentar Uma assim não Viu gente Bom A melhor performance Foi dele O franco brasileiro A franco brasileira Michele DeBolos Foi a campeã Da maior onda Feminina Também Com 22,5 metros Gente Muito altas As ondas Tenho aí Um pouco de receio Mas gostaria De ver o evento Viu E olha Yenick Sinner Campeão aí Do Miami Open E passa Carlos Alcaraz No ranking A partida Contra o Búlgaro Dimitrov Durou aí Uma hora e dois minutos Com vitória De Sinner Se tornou aí O número Dois Do mundo O garoto Foi muito bem Só pra lembrar Gente Essa semana Já é Semana de Fórmula 1 Na quinta-feira Começam os treinos livres É na madrugada Porque é no Japão Na quarta-feira Eu te trago os detalhes Esses são os nossos Destaques Do Giro do Esporte E você vai ver Depois do intervalo Que DENIT Vai realizar intervenções Na estrada União Indústria Após a chuva Em Petrópolis No fim de março E você vai ver também Olha Dois homens São presos Acusados Do homicídio De uma mulher Em Arara Voltamos já Minha mãe É socorrista Do SAMU Ela trabalha muito Ajudando as pessoas Ela tá sempre pronta Pra atender todo mundo Em todo canto da cidade E pra atender as pessoas Com mais agilidade Agora tem até moto A motolância E helicóptero também Ela me contou que agora O Rio tem muito mais SAMU É verdade O SAMU mudou Pra atender melhor Pra chegar mais rápido O governo do Rio Inaugurou mais bases 24 horas Contratou mais socorristas E mais equipamentos E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio Porque nós Do governo do Estado Colocamos as contas em dia Investimos mais de 87 milhões de reais Nesse serviço que é essencial O nosso SAMU A saúde merece sempre mais Então pode ter certeza O trabalho e os investimentos vão continuar Governo do Estado do Rio de Janeiro Um bom jornal tem que ser direto Tem que ser direito Não ser de esquerda Ou de direita Mas direito É ter coragem de informar a verdade E não impor a sua verdade É respeitar a inteligência do leitor E vontade do eleitor Correio da Manhã Um jornal que há 122 anos Tem a coragem de ser direto Em uma banca perto de você Para ter mais qualidade de vida Conte com a maior rede de academias de Petrópolis Aqui na Corpe Com uma mensalidade Você utiliza todas as unidades Centro, Bingen, Itamaraty e Taipaba Com planos a partir de 89 reais E a academia oferece ambientes modernos Para você cuidar da sua saúde com segurança Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação Diversos equipamentos para aeróbico e funcional Além, é claro, de profissionais qualificados E uma extensa grade de aulas coletivas Que incluem dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação E aulas coletivas Salas de avaliação física e nutricional Vestiários e estacionamentos amplos Venha nos fazer uma visita E surpreenda-se Rio de Janeiro, atração o ano inteiro Tem descanso, tem folia Noite, dia, alegria Sol e praia, diversão No prato ou copo, a festa, o bar Museu ou bloco Show, cultura, história Gravado na memória e no seu coração Rio de Janeiro vem se apaixonar Governo do Estado do Rio de Janeiro Não é jornalismo de direita É jornalismo direito Correio Petropolitano Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser Todos os dias Em uma banca perto de você Estamos de volta E olha só, gente Tem uma atualização pra gente passar pra vocês Aqui da Concer Antes que a gente comece a falar aqui no nosso bloco Tem uma atualização da BR-040 Isso com retenção em Duque de Caxias Naqueles quilômetros já conhecidos O 120 ao 125 É ali a entrada da Avenida Brasil Devido ao trânsito extenso Lembrando que na Avenida Brasil, gente Começou a operação ali Do BRT Trans Brasil Começou no sábado, né? Mas hoje é o primeiro dia útil E aí tem que ficar de olho ali Porque tem uma via da Trans Brasil Que não se pode trafegar com carro Vai levar multa A multa não é baixa Então fica de olho Quem vai pro Rio de Janeiro E aí segue aqui a nota A operação do Detro No retorno do quilômetro 113 Ali na Reduc Causa lentidão em ambos os sentidos da pista Não é isso? Exatamente E olha só Agora a gente fala da Serra de Petrópolis Que no momento o trânsito está tranquilo Fluindo nas pistas de subida e descida Importante o motorista redobrar a atenção Nos trechos com interdições parciais Para obras emergenciais Então na subida da Serra Quilômetro 92, 85 e 75 E na descida da Serra Quilômetro 79 e quilômetro 90 Importante estar sempre procurando as informações Sobre o trânsito na BR-040 Pelo 0800-2820-040 E ontem eu passei por aqueles trechos Onde tinham as rochas As rochas, as pedras Tanto indo para Itaipava Quanto voltando E elas continuam exatamente no mesmo lugar Porque a operação no final de semana Teve chuva ali e não fizeram Pois é, mas o domingo foi bem bom Poderia ter feito E na volta para casa Tinha trânsito Tinha engarrafamento Por conta Porque muita gente subiu a serra Então no domingo Todo mundo estava descendo para o rio E ali naquele desmonte de pedras Pedras estavam exatamente no mesmo local Causando retenção A gente espera Que agora a gente tem essa semana de sol A gente espera que a CONSER resolva isso Porque convenhamos Alguma equipe no local Sinalização adequada Sinalização pouquíssima Pouca Pouquíssima Que perigo, viu gente? Olha E realmente A noite Quem está trafegando ali É bem perigoso Tem perigo Eu acho que realmente A CONSER já poderia Pelo menos ter limpado A pista Não deixando aquele monte de pedras Para trabalhar aí Poderia ter feito esse comunicado E trabalhado no final de semana Mas enfim Gente, olha só Falando de via Vamos falar agora de coisa boa Nessa via aqui em Petrópolis Quem passou pela rua Coronel Veiga Nesse domingo de Páscoa Em Petrópolis Percebeu que a via estava cheia De corações vermelhos Realmente passei Estava mesmo Estava lotado ali de bilhetinhos Corações vermelhos Estava muito legal A iniciativa Foi da Catedral Metodista De Petrópolis Campus Coronel Veiga E de acordo com o pastor Augusto Menino Líder do campus A ideia foi De levar uma mensagem De esperança Para o povo aí Petropolitano Viu? Pois é Essa ação Acontece há dois anos consecutivos Os grupos Deixaram as mensagens Durante a madrugada De sábado para domingo Em toda a região Da Coronel Veiga Ao todo Foram mais de 13 mil corações Produzidos Além dessas ações especiais A Catedral Metodista De Petrópolis Mantém o projeto Esperança Que surgiu logo após As chuvas de 2022 E oferece Aulas de esportes Auxílio profissional Atendimento psicológico E cestas básicas Para centenas de famílias Que foram atingidas Pela tragédia Um belo trabalho Um belo trabalho O legal é que você Pôde ir lá Pegar uma mensagenzinha Levar para você Muito legal Muito bom E agora a gente troca De assunto Porque as equipes Do 26º Batalhão De Polícia Militar E da Delegacia De Polícia De Itaipava Prenderam Os dois principais Suspeitos Do homicídio De uma mulher Em Araras Em Petrópolis As investigações Tiveram início Na tarde Da última quinta-feira Quando foi encontrado O corpo Dessa mulher No bairro Araras Os suspeitos Eram procurados Desde a última Quinta-feira Quando foi encontrado O corpo de uma mulher Dentro de uma caixa D'água No bairro Vista Alegre Na região de Araras Em Petrópolis A vítima Estava desaparecida Desde a última Quinta-feira Dia 27 de março Quando ao sair Do trabalho Não retornou Para casa A família Através das redes sociais Informou o desaparecimento E pediu informações Do paradeiro Da jovem Segundo registros De ocorrência Os autores Estavam sobre o efeito De álcool e drogas Quando viram A moça Passar sozinha Pela rua A abordaram E cometeram o crime Na noite Do dia 28 de março Os policiais Chegaram No primeiro suspeito Que informou Que havia Um segundo homem Envolvido no crime Que foi preso Na manhã Desta sexta-feira No bairro Santa Luzia Também em Araras Um dos homens Tem passagem Por roubo Seguido por estupro Furto qualificado A associação Para o tráfico E a associação Criminosa O segundo acusado Também tem passagem Por tráfico de drogas Nossa Que crime hediondo Ruim falar Mas a gente tem que mostrar O que está acontecendo Parece que cada vez mais A nossa sociedade Se perde Nesse tipo de Ato Horrível Que acontece Gente Mudar um pouquinho De assunto Porque olha só Em reunião realizada Com a prefeitura De Petrópolis Na última quinta-feira O Departamento Nacional De Infraestrutura De Transportes O DENIT Informou Que será responsável Pelas obras Em Pedro do Rio Após a queda De uma barreira Na localidade Vamos conferir De acordo com o município O trecho afetado Por uma queda de barreira É uma rodovia federal E por isso O DENIT Realizará as intervenções A medida foi anunciada Na última quinta-feira Pela CP Trans O deslizamento de terra Foi registrado Na última sexta-feira Dia 23 de março E interditou Completamente a via De acordo com a Defesa Civil Até o último boletim Divulgado Foram registradas 1.117 ocorrências Sendo 748 Deslizamentos de terra As linhas 711 Posse E 070 Posse Executivo Tiveram o trecho alterado Por uma semana Estavam operando Pela BR-040 E acessando Pedro do Rio Nos dois sentidos Até a última Quinta-feira Vamos então agora A previsão do tempo Para a nossa área De cobertura Segundo o Instituto Nacional De Meteorologia A semana já se inicia Em Nova Friburgo Com o céu tomado Pelas nuvens A tendência É um declínio Na temperatura Com mínima de 13 E máxima de 25 graus Na segunda-feira A Teresópolis Pode esperar por um céu nublado As temperaturas Variam entre mínima de 13 E máxima de 25 graus A previsão para Petrópolis É de céu com muitas nuvens O município registrará Queda na temperatura Ao longo do dia Com mínima de 14 E máxima de 26 graus O município de Paraíba do Sul No sul do estado do Rio de Janeiro Pode esperar por uma segunda-feira Tranquila Haverá pouca incidência de sol Ao longo do dia E não chove As temperaturas Variam entre mínima de 17 E máxima de 28 graus Em Partido Alferes A previsão divulgada pelo Instituto É de céu com muitas nuvens Durante toda a segunda-feira As temperaturas Variam entre mínima de 17 E máxima de 17 E máxima de 28 graus Em Partido Alferes Em Partido Alferes A previsão divulgada pelo Instituto É de céu com muitas nuvens Durante toda a segunda-feira As temperaturas Variam entre mínima de 17 E máxima de 30 graus E em Três Rios A previsão é de céu com muitas nuvens Sem possibilidade de chuva As temperaturas Variam entre mínima de 18 E máxima de 29 graus O IMET divulgou ainda Que os ventos Durante toda a segunda-feira Nos municípios citados Vão ser fracos Mas em caso de emergência Devido ao vento Ou uma chuva repentina A população precisa Entrar em contato Com o Corpo de Bombeiros Por meio do telefone 93 Ou falar com a Defesa Civil No número 99 E por falar em Defesa Civil A Defesa Civil de Petrópolis Altera o estágio operacional Eles mandaram essa mensagem Ontem, ontem já alterou A Defesa do Município Alterou o estágio operacional Da cidade para observação Tendo em vista A ausência de previsão de chuva Significativa para os próximos dias E a redução dos acumulados Pluviométricos Então ele fala aqui Da previsão meteorológica Mas a gente já deu a previsão Aí para o dia de hoje E a Defesa Civil pede Que a população fique atenta As próximas atualizações Você está vendo aí na sua tela A mudança estava aí Em estágio de atenção E agora voltou para o estágio De observação Tendo em vista A ausência de previsão De chuvas fortes Para o próximo dia Para os próximos dias E a redução também Desses acumulados Pluviométricos E como o Gabriel falou ali Na previsão do tempo Qualquer coisa Cadastre o seu CEP Através do envio de mensagem De texto para o número 40199 Para receber os alertas E acompanhe o portal Da prefeitura E qualquer coisa Pode digitar Pedir auxílio A Defesa Civil Pelo número 199 Tá bom gente Cadastre o seu CEP A gente tem o CEP Fica informado E ali em tempo real Eles vão mandando Os boletins Repetindo o número Então Se você ainda não tem O seu CEP cadastrado Você vai enviar O seu CEP Para uma mensagem De texto Tá Para o número 40199 Esse número é facinho 40199 É mole Gente A gente vai ficando por aqui Claro que você pode participar Do nosso jornal Pelos nossos canais De comunicação Vai aparecer aí embaixo Correioserrano.com.br O nosso e-mail TVC Correiodamanhã Arroba Gmail.com E tem o nosso WhatsApp O DDD 24 Telefone é 99839 8384 Você já sabe Manda para a gente A sua mensagem Então participa Com a gente Fala como é que está A sua região Novamente Transporte funcionando Hospital também Tá tudo bom Fala com a gente Mas não tá Também fala Viu E é claro Quer ficar com a gente Tá aí Olha TVC16.com Você fica com a gente Aqui Sabendo as atualizações Do dia Fica ligado Ao vivo Aqui na TVC E tem o nosso e-mail Também Correio Petropolitano .com.br Nosso canal De comunicação Com você Para você entrar Em contato Com a gente É isso Ficamos por aqui Nessa terça-feira Pois é Opa Segunda ainda Segunda ainda Mas amanhã Terça-feira Estamos de volta Às sete e meia E esperamos você Tchau gente Ótima segunda-feira E até amanhã Ótima segunda-feira Ótima segunda-feira TVC A TV do Correio da Manhã Olá meu nome é Tassiana Ferrante E eu convido você a assistir de segunda a sábado Sempre às seis e meia da noite O jornal Correio Petropolitano na TV Aqui você encontra as principais notícias De Petrópolis, Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Pati Galférez e Paraíba do Sul Todas as informações você também pode acessar nas redes sociais da TV Correio da Manhã Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens A Alerje faz As leis que você precisa A Alerje faz Baixe o aplicativo da Alerje e conheça seus direitos A Alerje faz Um bom jornal tem que ser direto Tem que ser direito Não ser de esquerda ou de direita Mas direito É ter coragem de informar a verdade E não impor a sua verdade É respeitar a inteligência do leitor E vontade do eleitor Correio da Manhã Um jornal que há 122 anos Tem a coragem de ser direto e direito Em uma banca perto de você Dei ter coragem de ser direto e direito É undermine o que as decisões são Em uma banca perto de você Em uma banca lá E assim toda a vida